A vida é cheia de mudanças. Mudanças que abrem novos caminhos e oportunidades. E apontam para o futuro com mais tecnologia, maior cuidado com as pessoas e o ambiente em que vivemos. Criar soluções inovadoras e desenvolver uma forte cadeia de valores em toda a economia. Este é o nosso movimento. Esta é a nossa marca. Porto de Luanda. O futuro sem fronteiras. Geraldo! Criar solução!